Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFs e hoje estamos aqui para a Miss Freeze Core 300 Um calabouço um pouco mais complicado porque estamos a ir com 6 personagens e já vos vou falar um pouco sobre o calabouço Portanto a estratégia é tentar matar um monstro por turno, mas isso é bem complicado E também todas as tentativas se vaziavam um pouco, eram um pouco aleatórias por causa da tirada de PM do Eno E também era um calabouço que eu já não fazia mesmo há muito, muito tempo, há quase 2 anos que não fazia este calabouço E por causa disso também foi bastante difícil Portanto eu estou a usar ídolos que tiram a vida dos personagens e isso também acaba por fazer a diferença Coloquei o cinto da raça no heliotropo, já não joguei com o modo full agir Porque o heliotropo quase que não vai bater Portanto aqui o Ecaflip já começa a bater no primeiro monstro Vamos eliminar primeiro o Friaca Ou Friarcas, não sei como ele se chama Portanto aqui também é aleatório porque eu preciso tirar exatamente um PM do gelizador Para que tudo corra como planeado Portanto aqui o salto, vou fazer um corte e acho que vou tirar Não, não vou tirar PM, portanto isso chateia-me um pouco Porque senão ele consegue entrar no portal, simplesmente Portanto isso é que dificulta um pouco Portanto a Miss Freeze também bate de longe, portanto basicamente o Eno é que vai estar a distrair a Miss Freeze todos os turnos É realmente complicado Temos pouquíssima vida Portanto qualquer ataque, qualquer erro é fatal Mas ainda assim esta luta vai ser, digamos, das piores que eu já fiz Porque pelo menos até este turno está a correr bem Mas nos próximos turnos vai ser horrível Porque simplesmente eu vou fazer muita burrada com o Heliotrop Quando o Heliotrop joga bem, as coisas correm mesmo muito, muito bem Mas quando não joga bem é o caos Portanto aqui estamos com 497 de vida É muito pouca vida No Heliotrop Portanto aqui vamos agora bater no gelizador Vou falar um pouco sobre o calabouço Portanto sempre que você começa o turno aparece um glifo aí embaixo Isso também dificulta muito Porque se eu andar mal faço vida, tiro vida desnecessária nos aliados Isso também afeta um pouco Portanto quando você pisa no glifo você anda mais uma célula do que o costume E tudo o que estiver em linha reta e na diagonal Quer dizer, não é bem tudo porque há uma distância Mas tudo o que estiver na linha e na diagonal vai ser empurrado Enfim, não vou explicar o calabouço porque já fiz isso em outro vídeo Este vídeo... Aliás o outro vídeo já está muito bem, muito completo Portanto aqui empurrei o Heliotrop Portanto a estratégia realmente é complicada Assim coisas importantes a saber é que nos turnos 2, 5, 8, 11 e depois de sempre de 3 em 3 Você não pode tirar PMs dos mobs Isso também dificulta muito porque a estratégia é muito baseada na tirada de PM do M Juntamente com os portais do Heliotrop Portanto isso também dificulta a luta Porque se você tirar PMs nesses turnos Os monstros ganham 3 PMs Portanto não é a melhor coisa para se fazer Deixa eu ver... Portanto a coisa importante é tirar o alcance do Silargo Do Silargo, do Stalak Porque o Stalak tem 10 de alcance no feitiço em linha reta dele Ele não bate assim muito, se estiver com muita vida Mas se já estiver enfraquecido ele começa a bater bastante O feitiço bate em função dos pontos de vida O Panserigoso, que é aquele que está mais perto do portal Tem uma atração de 6 células, eu acho Não sei bem o alcance dele, na verdade Mas acho que é 6 de alcance E depois temos o Misteriar, que é aquele que está lá do Stalak Que tem 10 de alcance Num feitiço que não é necessariamente em linha reta E depois tem outro feitiço que é apenas em linha reta E que tem 12 de alcance É muito difícil de esquivar, se não tirar em alcance Só que aqui eu não estou a jogar com a Krah Todas as minhas tentativas eu costumo jogar com a Krah Neste calabouço E desta vez fui sem a Krah Por isso é que é muito bom tirar o alcance Portanto aqui corrompo a Miss Freeze A ideia era matá-la, e vai ser, matá-la no turno 5 Mas eu vou fazer um fail que depois vai matar metade da equipa E portanto isso não foi lá muito bom Foi neste turno basicamente Eu era suposto ajeitar os portais para a IOP Só que eu não fechei o portal que estava tipo atrás da Miss Freeze Portanto um erro muito grave Além disso o Pansarigoso também está muito perto do portal O Eleotrop podia ter empurrado mais os monstros Enfim, muitos erros nesta luta Dei sorte é que a Filipe no Eleotrop para o Stalak não ir lá Dater no Eleotrop Senão ele teria vindo para cima E portanto aqui é problemático Porque não estamos lá muito bem posicionados O portal está longe A ideia já era fazer, sei lá, um Puts pelo portal Deixar de pouca ilusão Usei poder, fazer o Puts, tentar andar ali Só que no próximo turno também vou falhar com o Eleotrop Portanto dois turnos consecutivos do Eleotrop a falhar Vão dar muito, sei mesmo, problemático E era bem fácil de ter desbufado Portanto aqui o Endo já está bem posicionado Para desbufar a Miss Freeze Porque se andar 1 vai andar ao lado Então o que ele vai fazer, vai andar ao lado Portanto aqui dei a aceleração no Eleotrop Depois há outros monstros que eu não falei O Free Arca tem um alcance de 3 em linha reta E depois tem um Feitiço em área Que não sei bem o alcance Não sei que porta alcance E depois quem é que falta? Quem está aqui? Ah, o Gelizador O Gelizador tem um Feitiço em linha reta Portanto aqui o Eleotrop não vai fechar o portal Que estava ali Era tão simples Bastava ter fechado aquele portal e estava tudo bem E além disso também não vi que o portal número 1 Era aquele que estava ao lado da IOP E portanto os portais ficaram todos longe dos personagens Portanto realmente nesta parte não joguei lá muito bem Aliás a luta toda não Só mesmo o turno 1 e 2 é que foram bons Depois o resto podia ter sido muito melhor Mas é estranho na tentativa pior de ter ganho Então aqui o Heka morreu Portanto a IOP vai se sacrificar Porque o ídolo Basicamente o ídolo Próxima Se você matar um monstro Ele mata o que está tipo de lado Portanto você não pode matar um monstro de lado E neste caso a IOP morreu por causa disso E agora fica um 4 contra 3 Você não pode carregar os monstros Já não fazia este canal avançado há muito tempo Já não me lembrava E portanto agora aqui o Eno Tenta desesperadamente salvar toda a gente A tirada de PM que não passa E é bem complicado Portanto aqui eu tenho que tirar dali o Eno Senão é um caos O Mystery Arc não faz nada Se estiver colado Por isso é que eu deixo bem longe Quer dizer ele bate ali na diagonal Mas se ele não tivesse ali na divisão Não fazia vigorosa muito nada Portanto aqui acho que vou salvar o Eno O Panda vai se sacrificar também Portanto uma luta de bastantes sacrifícios Muita gente morreu Para que esta conquista fosse possível Portanto ele decide ir no Panda O Panda que podia ter feito melhor sinceramente Mas lá está outra vez Pensei que não Que podia carregar o monstro Mas não dava Mas sinceramente não havia muita coisa a fazer Vou acabar por colocar um Pandalasta E fugir Não há muito por onde fugir Estamos um pouco cercados A particularidade é que quando você mata a Miss Freeze Aquilo dos turnos já não interessa Ou seja você pode tirar sempre o PM Porque é a Miss Freeze que lança esse buff nos monstros E por outro lado o dano de empurrão dos Glyphes Também não faz muito dano Deixa-me ver o que é que eu vou fazer aqui Ah ok Vou controlar os dois portais E portanto a única coisa que você leva é a erosão Se digamos bater contra um muro Estão a ver que o Stalak nem bate muito Ele bateu 74 e depois bateu 214 Portanto o Panda também estava com o Pilek Mas mesmo que não tivesse não era assim tão grave Portanto o Panda aqui vai morrer é pena Também com a vida que temos era fácil ele morrer É mas eles não batem muito Se vocês conseguirem esquivar os danos é na boa Eu era para colocar os mesmos ídolos do Nilesa Mas a questão é que isso é um bocado estúpido Tendo em conta que eu tenho o Eno e o Heliotrop Portanto ao colocar esses ídolos basicamente o Heliotrop e o Eno não estavam a acrescentar nada na luta Porque basicamente baseava-se muito em bater no corpo a corpo Por isso é que eu usei estes ídolos Para aproveitar um pouco mais digamos o Heliotrop e o Eno Isto podia ter corrido muito melhor Lá está foram erros assim um pouco estúpidos Já fiz erros piores Mas estes erros também não foram assim tão Então Foram bem graves aliás Sobretudo de matar a Miss Freeze Porque se a Yop sobrevive a história é diferente E se o Heliotrop deixa os monstros mais lões também nos dois turnos Antes de matar a Miss Freeze também eles não teriam avançado tanto Portanto foi mesmo Portanto aqui eu dei PM Já não me lembro que buff é que é este Só sei que o monstro ganhou 5 PM Já não sei porquê Portanto aqui eu vou matar o Panserigoso Porque é aquele que está digamos mais É mais perigoso Tem um alcance mais Tem um alcance maior Portanto aqui eu vou bater no Stalak para aproveitar o bónus de reflectivano dele E depois temos sempre aquele arqueiro ali A chatear-nos a vida Mas o objetivo é mesmo Matar o arqueiro O Panserigoso Portanto aqui estão 3 vs 3 A coisa não está fácil Tendo em conta que ainda temos o arqueiro para matar E o arqueiro também bate em função dos pontos de vida Portanto vão ver que a estratégia no fim vai ser Um pouco Enfim Nem sei o que é que é dizer Tendo aqui o que é que eu vou fazer Eu não sei se vou desbuffar Eu acho que não Não, vou deixá-lo bem longe para já E neutralizar os portais Vou ficar aqui Estou a contar mais ou menos o posicionamento Exato, eu vou pisar Acabamos por não perder muita vida Portanto aqui já desbuffei o Panserigoso Ao empurrar o meu aliado Aqui ainda vou empurrar mais um Agora é a vez do Eno Fazer o trabalhinho dele Portanto corrompi o Mr. Yark Para ele não me chatear mais de tudo Portanto aqui já não sei se vou matar Acho que vou bater Depois vou bater pelo portal Só que eu não posso ficar Alinhado Senão o outro Senão por causa do Arumba Sou curado O Danny vai resolver isso É bom o Danny jogar depois do Eli Porque assim consegue Empurrar-me Eu acho que vou segurar o kill Foi uma jogada bem arriscada Ah não, afinal não vou Vou trocar com o Danny Ou vou só empurrar-me Portanto aqui vou continuar com a tirada do PM Vou tirar o PM também do Mr. Yark Para ele não fazer muita porcaria E vou ficar aqui mesmo Vou desbuffar o Panserigoso Portanto ainda não é desta que ele vai morrer Foi bem complicado Acho que sobre o sistema do calabouço Acho que não há muito mais a dizer Portanto é a questão dos glifes Portanto aqui isso está lá que vem para cima Mas como ele está full beat não bateu nada Portanto aqui mais um que morre Agora já estão 3 vs 2 Já está mais calmo a situação Ainda assim ainda temos muito pela frente Agora era preciso jogar mesmo com calma Por isso é que o combate também demorou muito Era preciso ter mesmo calma ao jogar Portanto tirei o alcance sempre do Stalak Em vez do Arqueiro Porque o Arqueiro não era assim tão chato Se não nos vizesse dano Agora o Stalak vir para cima era complicado Portanto aqui podemos bater contra o muro Que não há problema O buff da... Portanto aqui acho que vou fazer porcaria outra vez Com a Eletrope O Eletrope estava mesmo desinspirado nesta luta Porque ele agora vai pelos portais E eu nem sequer neutralizo os portais Lá está E ele agora vai vir por cima Ai 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 Mas também ele não tirou muita vida Portanto até foi bom Portanto aqui já desbuffei o Stalak Até foi bom que tivesse cometido este erro Porque a partida agora vai ser um pouco alto win Em relação ao Stalak Ele vai ficar sempre naquela posição E eu vou conseguir sempre desbuffá-lo Portanto é só o Eno tirar muitos PMs ali do Stalak Portanto o Eno que não está no modo cura neste calabouço Porque não é preciso Nós temos sempre pouca vida E também somos curados pelos glifos Portanto não é preciso muita cura Aqui continua a bater Agora é mesmo bater Eu fico aqui para no turno seguinte desbuffar o Stalak Só precisa ter cuidado com a vida Do Stalak Acho que vou ficar mais lá para cima Vou dar prevenção A Annie tem boas resistências Portanto é convencer que seja a Annie a ficar Digamos em situações mais arriscadas Eu tenho uma luta bem crítica agora Porque o Mystery Arc como eu disse bate em função dos pontos de vida Portanto eu não posso bater muito nele Senão o Mystery Arc vai matar de certeza um personagem E também não temos propriamente raças que façam um blitz Portanto vai ser Vou ter que inventar aqui uma estratégia Não é? Para conseguir passar Portanto aqui estou bem a programar Digamos os movimentos da Annie do Eletron Para conseguir desbuffar sempre o Stalak E eu li o Eno na retaguarda a tirar PMs Portanto ali a pirâmide O trio do ataque ali a funcionar no seu melhor Quem diria que os que fizeram burrada foram aqueles que sobreviveram? Sobretudo o Heliotrope Os outros não tiveram culpa e sacrificaram-se coitados Portanto sistema já expliquei Acho que era coisa dos glifos Portanto você pode desbuffar andando pelos glifos Ou então Ou então empurrando um aliado Aqui o Eno vai assegurar o kill E agora só falta o nosso amigo arqueiro Até vou fazer um corte daqui a algum tempo Porque a luta foi mesmo muito demorada nesta parte Porque eu aqui estava a pensar Como é que eu vou fazer para matar o arqueiro? Porque eu para já não me tinha preocupado com ele Estava ali Ok vamos matar os monstros Depois logo se vê Agora temos ali um arqueiro em que não se pode fazer muito dano Mas o Cada monstro tem sempre a sua fraqueza E Digamos que nós tivemos que aproveitar a fraqueza do Mystery Arc Que é não conseguir bater se estiver preso E tanto a estratégia vai se basear nisso Tirei-lhe alcance Para que não seja assim tão chato Portanto aqui o que é que eu vou fazer? Eu acho que vou deixá-lo avançar mais um pouco Para ele não gostar do bloqueio Portanto aqui eu estou a ver qual é o personagem que tem mais bloqueio Que é aquele Qual é aquele que vai bloquear o Mystery Arc Decidi que seria digamos O Eleotrop Até ele aqui ficou numa boa posição Já desativei o estado invulnerável dele Aqui fiquei a bloqueá-lo Para o Enno conseguir desbufar no termo dele E assim ele vai ficar naquele canto E agora temos um grande problema Que é não termos ninguém para fazer ilusão Ou seja, não conseguimos fazer blitz A equipa não tem dano suficiente para fazer um blitz no Mystery Arc O Eleotrop está com um 7 mesmo Não está assim muito bom E portanto Não dá para fazer blitz Não dá para enfraquecer demasiado Enfraquecer aos poucos porque ele bate em função dos pontos de vida Portanto a única solução Era bater com a erosão natural Ou seja, nós vamos tirar 3.500 de vida do monstro pela erosão natural Ou seja, a vida máxima dele neste momento era 6.500 Vai passar para 3.500 E eu vou fazer um corte quando isso acontecer Portanto um Calabossu digamos muito fácil à partida Mas que por causa dos erros Foi mesmo Muito longo Portanto aqui a Eni no máximo batia Sei lá, 2.500 O Eleotrop nunca conseguiria fazer 4.000 de dano O Eni não bate nada Portanto fiz um corte, estamos no turno 33 agora Portanto o turno anterior era o 20 e tal Já não sei E portanto o Mystery Arc nesta altura está com 2.000 3.547 de vida máxima Agora está com 3.400 Portanto a erosão está com 3.200 neste momento Portanto sempre a fazer erosão Mas não há ninguém para fazer erosão Portanto temos de chegar com a erosão máxima Eu aqui com o Eni consegui tirar o full PMs do Mystery Arc Ou seja, não temos que nos colocar perto dele Porque o problema é o Arumba E o combate vai chegar ao fim pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Qualquer dúvida vejam o vídeo que eu vou deixar na descrição Que é o meu primeiro vídeo sobre o Calabossu E que explica tudo detalhadamente Eu aqui fiz um resumo Portanto é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Até ao próximo Falou!